Agora me explica uma coisa, Rodrigão, chegando aí na placa de carbono, essa evolução dos tênis, por que não chega no Brasil nem metade de todos esses lançamentos? Qual é a grande dificuldade da galera chegar nesse mercado no Brasil para isso ser apresentado? A gente não tem um grande mercado, a gente é um mercado muito patriarcalista, o pessoal só quer saber de Nike, Adidas, Mizuno, porque conhece, quem chega aqui não consegue entrar, qual o grande problema? Porque tem tênis demais no mundo, meu sonho, eu entrava na internet olhando os tênis, cara, tem uma lojinha que eu fico babando, é a Running Warehouse, que tu olha lá, tem tênis pra danar de tudo quanto é jeito, cara, como é que eu faço? Eu quero esse tênis, eu quero experimentar esse, eu quero experimentar aquele, mas aqui não tem. Cara, me explica, o que que acontece? Cara, é assim, André, eu te falo até por experiência de ter trabalhado na Salco. Então, quando a gente, vamos lá, primeiro eu vou te dar o exemplo das quatro grandes, Mizuno, Adidas, Asics e Nike. A Asics, a Adidas e a Nike, até quatro meses atrás, eram subsidiárias. O que que é isso? Operação própria no Brasil, putz, praticamente você tem que reportar o tempo inteiro a matriz e se você tiver uma dor de barriga, a matriz vem e se precisar de aporte financeiro ela coloca. A Mizuno, ela é um distribuidor via Alpargatas. Então, quem tem a licença de operar Mizuno no Brasil é Alpargatas. A On Running, que é pequenininha, ela foi, ela deu start aqui no Brasil no final de 2018 como subsidiária. Antes, quem vendia era só Trekenfield, cara. Sim. A Salcone, que eu trabalhei, não era subsidiária, é um distribuidor. Então, você vai lá, como é que funciona? Você vai lá na marca, fala, ó, eu quero representar vocês no meu país e eu gostaria de ser distribuidor e fazer a operação da marca. Ah, tudo bem. Você tem que cumprir alguns deveres, um número mínimo de importação com relação a produtos. Você tem que fazer, normalmente são duas coleções no ano, então você tem que comprar as duas coleções e, cara, a partir do momento que você assina um contrato como distribuidor, é meio que toma que o filho é teu. Os caras vão colocar um centavo na operação e se você não tiver realmente um fôlego financeiro para bater de frente com Nike, para bater de frente com Asics, a própria Mizuno, que o grupo Alpargatas é muito grande e Adidas, cara, a probabilidade de você nadar e morrer na praia é gigante. É verdade, é verdade. Esse mercado é cruel, né, cara? O mercado do tênis é um mercado cruel, que já tem as marcas na cabeça do pessoal e bater de frente seria só para um apaixonado mesmo para tentar mudar isso.